São as primeiras vagas públicas federais de ensino superior da história de Blumenau. Aconteceu no Teatro Carlos Gomes o lançamento da aula magna dos cursos da Universidade Federal de Santa Catarina. Participaram do evento a reitoria da UFSC, deputados, vereadores, representantes de estudantes e entidades organizadas. Para a reitoria da universidade, o ato significa descentralização da educação pública, gratuita e de qualidade em Santa Catarina. Hoje a gente tem a grande honra de conseguirmos estar junto com toda a comunidade de Blumenau, ampliando as vagas públicas. A comunidade de Blumenau, a comunidade do Vale Itajaí, terá a oportunidade de realizar cinco cursos de graduação de forma gratuita. Isso para nós é muito importante, dando a oportunidade a essa comunidade que é tão trabalhadora no estado de Santa Catarina e que finalmente seus filhos terão a oportunidade de cursar uma universidade pública. A UFSC divulgou cinco cursos que serão oferecidos no campus no Vale do Itajaí, em Blumenau. As graduações são de Engenharia Têxtil, Engenharia de Controle e Automoção, Engenharia de Materiais e as licenciaturas em Química e Matemática. Ao todo, serão 500 vagas gratuitas disponíveis. O significado da conquista para Blumenau e região foi destacado pelo presidente do parlamento blumenauense, Vanderlei de Oliveira, durante a solenidade. Significa mais uma grande conquista para a cidade de Blumenau na sequência da vinda da educação pública. Blumenau já ganhou a universidade aberta e agora dá-se mais um passo na abertura da universidade pública na nossa região, com a vinda do espaço da UFSC. Mais um belo passo, mais um belo retorno, mais um bom retorno e uma resposta positiva do governo federal para com Blumenau e nossa região. De acordo com a Universidade Federal de Santa Catarina, 50 doutores irão ministrar os cursos na unidade Blumenau. Provisoriamente, as aulas irão ser ministradas no campus do Instituto Federal Catarinense, localizado no bairro Badenford. O momento histórico para o Vale do Itajaí foi lembrado por representantes políticos da região. A Universidade Federal de Santa Catarina, o campus Vale do Itajaí em Blumenau, é fruto de uma mobilização comunitária, social, política, em torno dessa causa da educação como alicerce para o desenvolvimento e a descentralização do ensino superior público e gratuito em Santa Catarina. E por isso merece todo o nosso reconhecimento, fruto desse engajamento que houve entre todas as instâncias de governo, lideranças de entidades representativas e da própria comunidade. Um momento histórico, depois de muitas lutas, a somente está plantada, o primeiro campus da Universidade Federal de Santa Catarina na região do Médio Vale do Itajaí, na cidade de Blumenau, já como determinou a nossa presidente Dilma. Mas o futuro que nós queremos é que seja implantada aqui a Universidade do Vale do Itajaí, onde possa desenvolver mais cursos para atender a nossa gente. Eu acho que o governo federal deu um grande passo merecido para a nossa cidade. O presidente da União Catarinense dos Estudantes, Yuri Becker, lembrou a histórica luta da UCE pelo ensino público de qualidade. Para nós da União Catarinense dos Estudantes, sempre foi uma briga a questão das universidades e do ensino público, gratuito e de qualidade para todos aqui no Brasil. E a gente vê como uma conquista muito importante a UFSC estar vindo para Blumenau, estar vindo para a região do Vale do Itajaí, justamente porque essa interiorização sempre foi uma briga da União Catarinense dos Estudantes. A gente acredita que, junto com os estudantes, nós vamos conseguir ampliar as vagas ainda mais. Claro que esse já é um passo fundamental e importante, o início da UFSC aqui em Blumenau, mas que a gente vai brigar com todo mundo para que a gente consiga ampliar o número de vagas para que cada vez mais estudantes possam ter acesso ao ensino superior gratuito de qualidade. A Universidade Federal de Santa Catarina tem sede em Florianópolis, com 11 centros de ensino, e hoje conta com campos em Araranguá, no sul do estado, Joinville, no norte, e Curitibanos, na região do Contestado. E agora, com o campos em Blumenau, se fará presente também no Vale do Itajaí. E agora, com o campos em Blumenau, se fará presente também no Vale do Itajaí.